Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que hoje vai falar sobre política na cidade de Itanhaém e ninguém melhor para tratar do assunto do que o prefeito da cidade, Marco Aurélio Gomes. Boa noite, prefeito, bem-vindo. Boa noite, agradecer a oportunidade de retornar aqui aos estúdios. Uma alegria poder conversar um pouco sobre a política local da cidade de Itanhaém, mas também sobre o cenário regional, metropolitano, que acho que é importante para a gente poder passar um pouquinho do que vem acontecendo na nossa região. Vamos começar então com o evento que aconteceu hoje pela manhã, a reunião do Condesby. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas acabou entregando hoje de manhã a versão do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O que ficou acordado nessa reunião? Esse é um assunto que vem sendo tratado há alguns anos na esfera do Condesby, uma preocupação de todos os gestores municipais, sejam os prefeitos, mas também os secretários municipais que têm sido procurados e provocados, principalmente pelo Ministério Público, haja vista a preocupação com o esgotamento do prazo de vida útil do nosso aterro, que atende a maioria das cidades aqui da região. Então, alguns anos atrás, contratou-se o IPT, através do Governo do Estado e do nosso consórcio, do nosso Conselho de Municípios, para que apresentasse um estudo integrado e regionalizado de soluções necessárias para enfrentarmos esse problema. Então, hoje foi feita a entrega desse estudo pelo IPT. Os nossos técnicos agora terão um debate permanente e rapidamente para que a gente possa, em cima dessas soluções apresentadas pelo IPT, principalmente organizar a logística disso, mas também as fontes de financiamento. A gente sabe que é um problema sério sobre o aspecto do meio ambiente, principalmente, mas, por outro lado, as soluções são de um custo financeiro muito grande e os municípios vão precisar se organizar regionalmente, principalmente, para que a gente tenha uma solução correta sobre a forma ambiental, mas, acima de tudo, que caiba nos custos financeiros no bolso de todos os municípios. O que a gente sabe, prefeito, é que a estimativa é que, até 2019, a questão do Sítio das Neves já esteja esgotada e precisa ter um outro local para a região. Onde que Itanhaém entraria nessa história? Olha, Itanhaém, dos nove municípios, eu acredito que é um município que tem mais áreas disponíveis para que pudesse ser implantado um espaço conjunto, talvez abrigando ali as cidades do litoral sul, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, ou até mesmo Praia Grande, mas nós temos facilidade de acesso, uma boa mobilidade urbana, áreas destacadas do centro urbano da cidade, que é importante, a população poderia ter uma reação muito contrária de uma implantação numa área urbana, de um aterro sanitário, por exemplo, ou de uma usina de incineração, seja qual for a solução que a gente chegue no consenso, e Itanhaém tem esse papel importante. Por ter área disponível, nós somos a cidade com maior metragem quadrada de área municipal, nós temos 600 quilômetros quadrados de território na cidade de Itanhaém, com bom acesso, plano, então, a partir de agora, caberá aos prefeitos, mas principalmente aos secretários municipais, que estão envolvidos, imbuídos nessa discussão, encontrarmos esse conjunto de soluções, técnica e financeira. Fala um pouquinho sobre a questão do refis, prefeito. Em 2017, Itanhaém aderiu ao refis. Em 2018, não. Por quê? O refis que você pergunta, das dívidas dos contribuintes. Das dívidas, isso. Na verdade, a gente tem uma política, na nossa política é demonstrar serviços da população para que o contribuinte possa retribuir essa confiança através do pagamento dos seus impostos. E Itanhaém há diversos anos não fazia a política de fazer refinanciamento de dívidas. Eu, particularmente, tenho a ideia de que você ter como constante essa ação de refinanciamento, você acaba prejudicando aqueles contribuintes que honram os seus pagamentos. Você acaba desestimulando o pagamento em dia das suas obrigações. E como naquele período faziam alguns anos que a Prefeitura não facilitava o pagamento dessa forma, nós entendemos em fazer uma campanha grande com ampla divulgação a todos os contribuintes que tinham dificuldade nos seus pagamentos para que, a partir dali, então, os pagamentos e as suas obrigações fossem prestadas pelo contribuinte de forma pontual. E a gente percebeu que realmente deu resultado. Tivemos uma facilitação e uma arrecadação importante naquele período e o nosso número de contribuintes ativos na cidade, a partir dali, aumentou. Significa dizer que aquelas pessoas que, por vezes, não estavam pagando em razão da dívida que estava para trás se acumulando, tiveram a oportunidade de regularizar e passaram a contribuir com os seus impostos. Hoje, como é que o senhor avaliaria a questão das finanças na cidade? Eu sou de financeira de Itanhaém. Como é que está? Olha, Itanhaém, em que pese essa grave crise financeira que assolou o nosso país, eu costumo dizer que nós não tivemos queda de arrecadação. Nós tivemos, talvez, um aumento muito tímido nesse período, mas os contribuintes não deixaram de recolher seus impostos, os serviços essenciais, o pagamento dos servidores. Todos os benefícios dos nossos servidores sempre foram pagos em dia e alguns meses até de forma antecipada. Então, talvez, em razão dos altos volumes de investimentos que fizemos com obras de infraestrutura, obras de infraestrutura turística que trouxeram o turista, o veranista de volta para a cidade, a gente conseguiu manter um equilíbrio que não prejudicou de forma direta a nossa arrecadação municipal. É difícil governar? Segundo mandato? O senhor já está no segundo mandato. O que é mais complicado? Primeiro ou segundo? Já que a gente está vindo de uma continuidade, né? Eu acho que são situações distintas. Eu acho que o primeiro mandato, ele tem a complexidade de você precisar montar uma boa equipe, organizar, desenvolver as políticas públicas que a população tinha anseio. E foi dessa forma que a gente fez. Primeiro, segundo ano, organizando a equipe, mexe para cá, criam-se programas que vão diretamente aos interesses da população. O segundo mandato já não. Você já tem a fórmula, principalmente lá em Teiaína, nós fomos reeleitos com 76% dos votos válidos. Significa dizer que houve uma aprovação dos programas que nós implantamos no primeiro governo. Então, no segundo, eu acredito que, vencendo as dificuldades financeiras que foram impostas pela crise, a ideia é a gente ampliar e fazer a manutenção daqueles programas que deram certo, que atenderam diretamente o que a população esperava. Programa Minha Rua Melhor, Mais Saúde nos Bairros, Morar Bem, são programas que realmente fizeram diferença na vida dos moradores da nossa cidade. Então, a gente vem ampliando, melhorando, profissionalizando alguns deles, principalmente naqueles voltados agora ao resgate do crescimento econômico da cidade. Manter o nível da primeira gestão em época de crise é uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Eu sempre falo que, com dinheiro, todo mundo faz qualquer tipo de atividade. Mas, nesse período de dificuldade, eu acho que entra, além da experiência de já ter tido o primeiro mandato, eu acho que a criatividade do gestor e dos secretários municipais. Achar soluções que atendam e que resolvam aqueles problemas com menos dinheiro, portanto, com criatividade. Desafios de Itanhaém, o que a gente pode elencar, prefeito? Olha, a gente tem feito um trabalho muito forte, estruturante, que a gente fala do resgate social da cidade, que é levar saneamento básico, pavimentação, iluminação aos bairros mais distantes dos espaços comerciais do nosso município, os bairros que ficam a uma distância um pouco mais afastada do centro da cidade, do centro comercial, e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades. Eu acho que o desafio do Brasil, não só de Itanhaém, é gerar emprego, oferecer renda, transferir recursos para as famílias que precisam realmente sobreviver com dignidade. Então, ao mesmo tempo que essas obras são importantes, sob o aspecto da contratação de mão de obra, do desenvolvimento como um todo da cidade, a gente entende que o fomento ao turismo, a qualificação e a capacitação das pessoas é fundamental nesse período, para que, assim que a crise realmente seja ultrapassada, os moradores da nossa cidade consigam abraçar as oportunidades que estão surgindo. Ok, no próximo bloco, a gente fala sobre eleições 2018. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política na cidade de Itanhaém, e a gente conversa com o prefeito Marco Aurélio Gomes. Prefeito, gostaria de abrir esse bloco a gente conversando sobre a questão das eleições 2018. A gente vive um momento político bastante delicado no Brasil. Hoje mesmo a gente teve a questão da votação do STF, mas queria voltar agora para as eleições de 2018. O senhor é PSDB. PSDB acertou na escolha de João Dória para governo do Estado e Geraldo Alckmin para presidente? Eu não tenho dúvidas. Aliás, eu, desde o início, fui entusiasta das duas candidaturas, defendendo principalmente o legado do PSDB no Estado de São Paulo, mas também no Brasil. Os bons tempos do nosso país ocorreram principalmente da gestão do Fernando Henrique Cardoso, que refletiram depois, principalmente nos dois primeiros mandatos, do PT, do Lula. Eu tenho a impressão que foi um reflexo muito positivo da economia, do plano real, das políticas públicas adotadas pelo Fernando Henrique, que refletiram no momento de crescimento do nosso país. Recursos para a área social, para a infraestrutura, que realmente mudaram o cenário de diversos municípios. O senhor acha que o PT levou os louros do PSDB? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que a política pública implantada naquela oportunidade foi fundamental para aquele bom momento do nosso país. E o Geraldo Alckmin, no meu ponto de vista, ele é a pessoa mais preparada, mais equilibrada, para assumir o comando do nosso país nesse momento de dificuldade. Decisões do judiciário, interferências, entre aspas, entre poderes. Eu entendo que o país realmente precisa de um ponto de equilíbrio, de organização e de experiência, de transparência, que possa realmente adotar as políticas públicas necessárias para que o Brasil volte a crescer. Seja com relação ao pacto federativo, os municípios estão cada vez mais pobres e com mais responsabilidade. Isso é uma dificuldade muito grande. Reforma política, reforma da Previdência, enfim, medidas que muitas vezes não são populistas ou populares, mas que são necessárias para que a gente possa restabelecer a economia no nosso país. E com relação ao governo do Estado, eu penso da mesma forma. Eu acho que o governo do Estado está na contramão da maioria dos estados do nosso país, da maioria das situações econômicas dos órgãos públicos, graças a bons governos tucanos que por aqui passaram, desde Mário Covas, José Serra, o Geraldo Alckmin, por três mandatos, esteve à frente do nosso governo também. E eu acho que o partido renunciar à possibilidade de manter essa qualidade de trabalho é relegar a própria história do partido. Eu acho que o partido está preparado, tem bons quadros, uma boa equipe que pode assessorar o João Doria, além de toda a sua expertise, a forma que faz a gestão, para que o legado do PSDB seja mantido, que é um legado realmente de transparência, em primeiro lugar. Você vê um governo sem escândalo, um governo planejado, principalmente. Acho que a palavra-chave do país hoje é planejamento. E, enquanto tucano que sou, eu acho que a gente não poderia perder a oportunidade de dar continuidade nesse trabalho, principalmente com o grande quadro que nós temos no partido, que é o João Doria. o João Doria que é empresário, ele mesmo diz a história do gestor e político, mas, para mim, ele é tão político quanto o gestor. Tem demonstrado muita eficiência. E uma coisa que me admira muito é que enfrenta o problema de frente. Não tem aquela história de colocar... Agora, na campanha dele, ele disse que permaneceria os quatro anos na prefeitura. Ele larga agora na metade do mandato. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a política é circunstância. Naquele momento, eu realmente acredito que a visão dele, a expertise dele, dizia que era importante ele se candidatar a prefeito e ficar os quatro anos. Mas, tendo em vista todo esse rearranjo político no país, principalmente no estado de São Paulo, tendo em vista que o vice é o Bruno Covas, que também tem uma experiência importante como gestor. Foi secretário de Estado, deputado federal, deputado do Estado, mantém o mesmo time. tendo em vista a importância de haver uma harmonia entre o governo do Estado e a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Eu acho que essas condições, somadas a uma convocação partidária, que partiu da gente, partiu dos deputados de Estado, partiu da grande maioria dos prefeitos do PSDB no governo do Estado, 80% dos convencionais escolheram o João Doria para ser o nosso candidato. Eu acho que ele não poderia se eximir de participar da eleição com esse chamado. Se essa mesma oportunidade fosse dada para o senhor, para abandonar o seu cargo num patamar maior, o senhor faria? Eu acho que abandonar não seria a palavra. Eu acho que se fosse uma convocação do governador, de todas as lideranças regionais, da população, do partido, para que a gente alcançasse um projeto mais importante, eu não sei se essa é a palavra, mas um projeto um pouco maior, para somar o que você vem fazendo no seu município, eu acho que você não poderia deixar, eu não poderia deixar de abraçar. Agora, se fosse um projeto pessoal do Marco Aurélio, olha, renuncia para ser candidato a um cargo um pouco, eu não faria isso. Inclusive, nós recebemos algumas propostas, alguns convites e até incentivos de deixar a Prefeitura neste momento e concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Mas, no meu caso, eu entendia que pode haver esse momento lá no futuro, hoje a gente pode contribuir, mas a minha figura hoje é mais importante, terminando os projetos que iniciei na Prefeitura de Itanhaém. O senhor acha que Itanhaém foi bem tratada por Geraldo Alckmin? Sim, o governador Geraldo Alckmin foi um grande parceiro da cidade de Itanhaém. Tivemos obras importantes que estimularam o desenvolvimento econômico, principalmente obras estruturantes de infraestrutura turística, orla da praia, novos acessos, mobilidade e também com a obra importante do nosso hospital regional. Ele é regional, mas foi ampliado na cidade de Itanhaém, uma obra de mais de 60 milhões de reais de ampliação lá no nosso município, triplicando a capacidade de atendimento. Hoje é uma realidade, com bom atendimento, com equipamentos modernos, contratação de equipe especializada e foi um grande, sem dúvida grande, um grande salto de qualidade nos atendimentos da nossa população. A gente entende algumas dificuldades em razão dessa crise que nós temos passado, que está ficando para trás, mas o governador realmente, Itanhaém tem muito a agradecê-lo pela parceria, pelas portas abertas que nós tivemos e pela discussão de políticas públicas. Muitas vezes o prefeito caminha para um lado, o governo do estado está caminhando para o outro. Itanhaém, pelo contrário, nós caminhamos juntos e eu acho que o reflexo, inclusive da minha reeleição, foi esse trabalho em parceria, em conjunto com o governo do estado. Se espera o mesmo tratamento de Márcio França? Eu acredito que sim. O Márcio é um político experiente, é da região, conhece muito bem a região, presidiu com o DESB, foi deputado federal aqui da nossa região e tenho certeza que a partir de sexta-feira, amanhã, depois da manhã, ele assume o governo e deve provavelmente fazer o seu trabalho para deixar o seu legado também, enquanto governador do estado de São Paulo. Algum tipo de retaliação por conta do não apoio à recandidatura dele ao governo do estado? Não acredito. É uma posição partidária da nossa parte. A Baixada Santista tem, dos nove prefeitos da região metropolitana, sete são tucanos. Então, você começa pela questão da fidelidade partidária, é o primeiro passo. A defesa do legado, como eu disse há pouco, do PSDB, que a gente não pode, de uma hora para outra, fingir que não existe. Mas, como eu disse, acho que o Márcio, como um político inteligente, que quer ser governador, vai fazer o seu trabalho e tentar mostrar à população que ele tem condições de fazer um bom trabalho também no governo do estado. No próximo bloco, a gente fala sobre o aniversário da cidade. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Itanhaém. E sobre isso a gente conversa com o prefeito Marco Aurélio Gomes. Prefeito, eu gostaria agora de falar sobre o aniversário da cidade. Está chegando, né? Dia 22 de abril, é isso? Exatamente. O que tem preparado aí de festejos? 22 de abril, Itanhaém, que é a segunda cidade mais antiga do Brasil. Três meses depois da fundação de São Vicente, foi fundada a nossa cidade. E eu falo que Itanhaém tem muitos motivos para comemorar. Você sabe que no ano passado, no auge das dificuldades do nosso país, nós entregamos 12 obras públicas. A primeira no dia da nossa posse, com o nosso centro de convenções, que na verdade foi construído para estimular o turismo de negócios, um outro tipo de turismo na nossa cidade. E concluímos com entrega de casas populares, praças, revitalizações de praças, trechos de orla da praia. E esse ano não é diferente. Entregaremos um grande projeto no bairro mais populoso da cidade no dia 22 de abril, que é a Casa da Criança, um projeto de contraturno escolar para as crianças carentes, que tem aula em meio período nas escolas municipais. Aliás, Itanhaém vem sendo destaque no cenário nacional, na implantação de políticas públicas educacionais, políticas públicas educacionais, como aprendizado do futuro. Levamos tablets, lousas digitais, robótica para dentro da sala de aula. E isso realmente tem trazido resultados diretos nos índices de avaliação de educação. Aliás, é uma das cidades que mais se destaca na nossa região, né? E até no Brasil. Estamos acima da média nacional, muito próximo da média estadual, e acima, crescendo a todo ano, nas médias regionais. Então, são números realmente para serem celebrados, comemorados, fruto de um trabalho de uma grande equipe, de um grande planejamento que fizemos. Então, escolhemos uma obra de educação para o dia do aniversário da cidade. Entregaremos a Alameda Emílio de Souza, que é um espaço para os pescadores da nossa cidade, para o turismo, e que vai ligar a Praia dos Sonhos ao futuro complexo da melhor idade. Nós compramos o Iate Clube da cidade, onde nós instalamos o centro de convenções, num andar, e todo o clube será entregue à terceira idade para estimular a qualidade de vida. Piscina, quadra de esportes, espaço para danças, para as atividades de salão da terceira idade. E vamos inaugurar também. Entregaremos à população, dentro das festividades de aniversário da cidade, o nosso portal de entrada da cidade, portal turístico, que tem em que não tinha um símbolo na entrada da cidade. E foi bem interessante, porque fizemos um concurso de projetos. Então, todos os profissionais da cidade, até da região, pegaram as características culturais e históricas da cidade. Montamos uma comissão, uma banca examinadora, atendendo a comissão de engenheiros da cidade, de arquitetos, associação comercial, e escolhemos um grande projeto para representar a entrada da cidade. Vamos entregar, então, nas comemorações do aniversário da cidade, trechos de orla da praia. Itanhaém, que tem 27 quilômetros de orla, e não tinha uma orla apta a receber o turista e o próprio morador da cidade. Eu sempre falo que, quando você busca qualidade de vida, você precisa ter segurança, ou seja, câmeras de monitoramento e iluminação, espaço para atividade, ciclovia, espaço para calçadão, e virou um sucesso na cidade de Itanhaém. Eu digo que a nossa nova orla transformou a cidade de Itanhaém no que diz respeito à qualidade de vida. Agora, nessa questão da segurança, Itanhaém ocupa a 31ª colocação no ranking das cidades mais seguras do Brasil, é isso? Exatamente. E foram ações importantes que fizemos no primeiro governo que garantiram esse crescimento nesses índices de qualidade de segurança pública. Câmeras de monitoramento, investimentos na Guarda Municipal, concurso público, que nós estamos agora em fase de publicação digital. Ontem, Itanhaém, foi a quarta cidade da nossa região a armar sua guarda. Entregamos a arma, munição, com treinamento, com capacitação, para que isso ocorresse, veículos novos, iluminação. Eu sempre falo que o trabalho de pavimentação dos bairros garantiu muito acesso à polícia e à guarda municipal para a questão do policiamento na nossa cidade também. Então, voltando, eu sempre digo que segurança, iluminação, espaço para a atividade, estimula não só o turista, mas o morador da cidade também a deixar a sua residência e começar a fazer uma atividade física, principalmente no lugar mais privilegiado que nós temos, que é a orla da praia, a beira da praia. Agora, além de todas essas comemorações que o senhor está falando, tem a questão do Rodeio de Itanhaém. Isso fecha nesse grande evento? Exatamente. É o 13º Itanhaém Rodeio Festival, uma festa privada, uma associação de rodeios que promovem na nossa cidade. Eu me arrisco a dizer, o maior rodeio de praia do Brasil, com grandes atrações. Esse ano vamos ter a Anitta, a Marília Mendonça, o Péricles, Maiara e Maraíza, uma grade realmente muito boa, com artistas de renome. Mas é importante destacar que a prefeitura tem um papel muito pequeno na festa. É uma festa privada, com venda de ingressos, venda de camarotes, em área particular, onde no dia do aniversário, essa empresa, essa instituição, cede à prefeitura toda a bilheteria. Então, a gente troca o ingresso por um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade, não cobramos ingresso, e colocamos, utilizando toda a estrutura do Rodeio, de segurança, banheiro químico, arquibancada, contagem, policiamento, a gente pode aproveitar essa estrutura. E aí, sim, a prefeitura faz apenas um show, que é o show do Péricles, aberto ao público, com um quilo de alimento. Esse é um dos grandes questionamentos, né, prefeito? Porque, às vezes, a população vem e questiona, porque se tem problema na saúde, se está em crise, a gente abriu o programa falando da questão do lixo, né, que tem que ter um local adequado ao meio ambiente, mas também tem que ver a questão do custo. Então, se fala muito em altos custos no momento de crise, e, às vezes, se pensa que a prefeitura desperdiça e rasga dinheiro em eventos como esse. Então, na verdade, existe uma parceria com empresas privadas. É o que eu te disse, criatividade, né? Nós não temos recursos para fazer e virou uma festa tradicional. Então, a gente oferece toda a logística, divulgação, a empresa faz o seu trabalho e a gente ainda recebe um bônus, vamos dizer assim, que é utilizar toda essa estrutura, que é muito cara, né, de som, iluminação. Você imagina para esses artistas, é uma estrutura muito grande, policiamento, arquibancada, e a gente paga só o cachê do artista e consegue prestigiar a cidade no dia do aniversário. Ok. Eu gostaria agora de, a gente está no final do nosso programa, só gostaria de tocar no último assunto, que é a questão do aeroporto de Itanhaém. O aeroporto de Itanhaém serviu por muito tempo como base para a Petrobras, levar a tripulação para as plataformas. Exatamente. E agora parece que houve um impasse. É isso? O que está acontecendo em relação a Petrobras e o aeroporto de Itanhaém? Na verdade, é um momento de transição da transferência do aeroporto do governo do Estado para a iniciativa privada. Como todos sabem, o governador Gerardo Alckmin fez um pacote de concessões de aeroportos. Foram cinco aeroportos que fizeram parte desse edital do aeroporto de Itanhaém para concessão à iniciativa privada, onde se previu investimentos em aumento de pistas, em instrumentalização do aeroporto, para que ele deixe de ser o voo visual para o instrumental, que traz mais segurança de voo, pátio de aeronaves, novos hangares. Mas, como passou a iniciativa privada, todos os contratos que existiam entre o governo de Estado, através do Daesp, com as empresas que utilizavam do nosso aeroporto, a exemplo da Petrobras, obviamente alguns foram subrogados, foram transferidos do Estado para o consórcio Voa São Paulo, que é o consórcio vencedor, e outros estão sendo rediscutidos. Essa questão da utilização do nosso aeroporto para as operações offshore é um dos assuntos que estão sendo rediscutidos entre a empresa concessionária e a Petrobras. Ok, então, prefeito, muito obrigada pelas suas informações, pela sua atenção. Eu que agradeço. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto